Olá, eu sou a Patrícia Moreira, seja muito bem-vindo ao próximo vídeo aqui da série Onipotente Criador do Universo. No vídeo anterior você entendeu que a cada segundo nasce uma nova estrela e é lançada no Universo de Deus. E na Bíblia nós encontramos o texto onde diz que Deus é quem sustenta esse exército de estrelas Ele é quem nomeia essas estrelas e Ele chama cada uma delas, porque esse Deus é onisciente, onipresente e onipotente Mas eu finalizei aquele vídeo lhe dizendo que eu iria apresentar para você algo muito maior E que nós iríamos muito, mas muito mais distante do que 31 milhões de anos-luz como a galáxia redemoinha Eu quero te levar de fato, nesse vídeo, a um lugar muito, mas muito distante, muito além E o seu brilho, o brilho disso que eu vou te mostrar, excede o brilho de qualquer outra coisa já presente no Universo Nada consegue descrever, nem a ciência humana consegue descrever Tamanho brilho dessa imagem Vou deixar que você mesma a veja Ele foi o responsável por criar todas as coisas que você viu aqui nesta série O Sol, planetas, estrelas, galáxias, constelações Em João 1, 3 diz Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle E sem Ele, nada do que existe teria sido feito O Universo foi criado pelo sopro de sua boca E logo tudo se fez Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor E todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca Salmos 33, 6 Eu fico imaginando a velocidade da luz saindo da boca de Deus Na velocidade de mais de 300 mil quilômetros por segundo O próprio Deus, quando Ele disse na sua criação Haja luz e houve luz Gênesis 1, 3 O Messias, o Criador de todo o Universo se esvazia E chega ao pontinho azul no Universo Assim mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido na figura humana Filipenses 2, 7 O Onipotente Deus, Criador do céu e da terra Tomou a maldição que estava sobre o planeta terra E a condenação para a morte eterna Afim de conceder a vida eterna Antes mesmo de você nascer Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido Da ruína e também da degradação do pecado Para refletir o amor profundo de Deus E compartilhar a alegria da sua santidade Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas E foi por intermédio dele que Deus criou o Universo O Filho brilha com o brilho da glória de Deus E é a perfeita semelhança do próprio Deus Ele sustenta o Universo com a sua palavra poderosa E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados Sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso Hebreus 1, 2 e 3 O dono de todo o Universo se esvazia De toda a sua glória Para entrar na bolinha azul chamada Terra Com uma única missão De levar a salvação Vocês se lembram da galáxia Redemoinho Que nós vimos no vídeo anterior? Bom, o telescópio Hubble Mirou novamente as suas lentes poderosas Bem ali no centro da galáxia Redemoinho Ali o centro dela é muito luminoso E ali no centro ele pode tirar inúmeras fotos No site do telescópio Hubble Você pode encontrar essas inúmeras fotos Eu fui até o site do telescópio Hubble E eu queria ver e saber O que tem bem ali no interior da galáxia Redemoinho No site, antes de você ver a imagem propriamente dita Eles colocam o nome de cada imagem E ali eu queria saber o que estava realmente Bem no centro da galáxia Redemoinho E de inúmeros nomes O nome me chamou a atenção E do lado desse nome tinha o link Que abria aquela imagem, aquela foto E o nome que me chamou a atenção Chamava assim Estrutura X Então eu fui até meu computador E cliquei naquele link E aquela imagem abriu na tela do meu computador Quando a Amado abriu aquela imagem no meu computador Não, eu vou ter que mostrar aqui pra vocês o que eu vi Eu fiquei arrepiada Eu fiquei arrepiada porque assim A galáxia Redemoinho Ela está bem de frente com o nosso planeta Terra Então é muito importante essa galáxia Redemoinho Ela é queridinha dos cientistas E bem no centro da galáxia Redemoinho É claro que poderia ter uma imagem surpreendente Há 31 milhões de anos-luz Do nosso planeta Terra Há 31 milhões de anos-luz O telescópio Hubble envia para o planeta Terra Esta imagem Ozecópio Hubble envia para o planeta Terra Essa é a estrutura X. Ela fica ali bem no interior da galáxia redemoinha. Essa imagem, para mim, mais parece uma cruz do que um X. Mais curioso, como essa galáxia fica bem de frente com o planeta Terra, é como Deus quiser se ecoar para o nosso planeta e para o universo inteiro que o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito, foi aceitável para a remissão do pecado dessa humanidade. Amados, essa imagem me faz lembrar o que está escrito lá no livro de Apocalipse, onde diz, esse é Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado diante da fundação do mundo. É Jesus amado em toda parte. É a graça divina em todo lugar. O mais fabuloso é saber que essa galáxia redemoinha está bem de frente com o nosso planeta Terra. É como Deus quiser se ecoar para o nosso planeta e para o universo inteiro que o sacrifício do Filho do Altíssimo foi perfeito. Para nos resgatar, foi o suficiente. Foi aceitável. Quando finalmente apontamos o telescópio Rambo no lugar certo, encontramos Deus através do perfeito sacrifício, dizendo, vejam, sou eu, é a graça, é a bondade, é o perdão. É Deus em toda parte, mesmo no espaço infinito, lhe dizendo, eu amo vocês. Amado, se você está triste, pois enfrenta problemas no seu casamento, divórcio, depressão, doença, câncer, vício, lutas, problemas financeiros, falência, desemprego, talvez você tenha sido acusado injustamente ou você se sente injustiçado, saiba que não há nada nesse mundo capaz de abalar os planos de Deus em relação ao seu respeito. A mesma palma da mão que sustenta todo o universo está segurando firmemente você. Sua graça é grande e forte o suficiente para segurá-lo contra tudo e ajudá-lo a passar por tudo e levá-lo ao final de tudo, no céu, jubilando-se com a sua bondade. Mesmo na escuridão e no silêncio da morte, esse Deus te chamará pelo seu nome e lhe restaurará. Você pode confiar nesse Deus completamente. Você ainda não viu tudo do universo de Deus, mas eu tenho certeza que você viu aqui através dessa imagem o suficiente para confiar num Deus superior. É um amor tão incrível, é um amor tão divino, é um amor tão profundo que merece receber a nossa alma, a nossa vida, o nosso tudo. Ó Deus, Criador do céu e da terra, Deus onipotente, Criador de todas as coisas, Obrigado por enviar seu Filho, amado Jesus Cristo, Salvador do mundo. Obrigada por resgatar-me em seus braços da condenação da morte, a morte eterna pela qual o nosso mundo estava condenado. Obrigado por nos conceder a vida eterna, todos os dias e para todos sempre. Eu serei tua. Amém. Amém.